E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, trouxe vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark World, o vídeo de hoje tá sensacional galera, quero agradecer aí o apoio de vocês no último vídeo aí, bombou, tá com mais de 10k, entendeu, muito top, tô felizão, eu espero que esse vídeo de hoje também bome, então galera, deixa o like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, e você que tá vindo aqui a primeira vez, se inscreve no canal, marca aquele sininho lá pra receber as notificações, mas vamos ao que interessa galera, vamos fazer uma gameplay aqui com o melhor tubarão do jogo, o Atômico, vamos lá, vamos brincar um pouquinho com ele aí, entendeu, que eu gostei muito dele, ele é insano, ele é muito brabo, entendeu, vamos lá. Olha isso galera, já estamos mergulhando a parada toda, sapeca geral, agora nós vamos buscar a letra aí, vamos ver como é que ele fica, se ele fica gigante mesmo, porque ele é pequeno, ele é miúdo né, ele é bom, mas ele é miúdo, olha isso ó, moleque, já tá quase pegando a mega febre de ouro galera, olha isso, mas vamos primeiro aqui ver aqui o mapinha aqui pra ajudar a gente né, tem a letrinha aqui embaixo, a letra R ali em cima, um baúzinho, e rapaz, que isso, tá tudo ali, vamos ver o outro lado lá como é que tá, tem a letra H logo ali, caraca, aquela letra U lá que quebra cara, a letra H vou ter que deixar por último, entendeu galera, que senão vai dar ruim, senão não vou conseguir pegar o... Pela de parada que tu tem direito né, quando você fica gigante né, porque lá não tem porra nenhuma de interessante, cadê, entrei no lugar errado, ih, com o parão, tá perdido, meu face tava bloqueado galera, aí já viu né, vamos pegar a letra R aqui, show, na volta a gente passa por ali ó, show de bola, cadê, vamos ver, tem letra aqui em cima galera, olha isso ó, porra, tem uma bomba ali né, pra atrapalhar a gente, pegamos a letra ali ó, isso, o garoto, porra, ele é miúdinho mano, ele é miúdinho porra, Parece ser uma rãzinha mano, olha aí, mas vamos lá, vamos lá, são as paradas dela lá que deixa ele grande né, mas aí eu só vou aumentar o tamanho dele, não sei se isso é vantagem, diz aí galera, vocês que conhecem o jogo aí melhor que eu aí, quem tá jogando há mais tempo, se é vantagem, ô, show, olha isso, caraca, ele fica muito veloz cara, muito veloz, merecer a mega febre aqui ó, pra pegar essas paradas todas aqui ó galera, e mega febre, mega febre, vamos barulhar tudo aqui ó, essas bombas todinhas aqui, Haha, moleque, olha isso, que que é isso rapaz, ele é tão rápido que eu tô passando direto as bombas cara, que que é isso, olha isso, rapaz, show, pega elas, não deixa passar nada, caraca, porra, olha quanto nós já fizemos de ponto galera, e o jogo começou agora, temos 3 minutos de jogo só, vamos lá, vamos pegar esses golfinho mutante aqui, esses humanos safados aqui, agora não precisa se preocupar não ó, que a gente enche nossa vida aqui ó galera ó, ó que bonito, Hahaha, moleque, rapaz, ele é muito bom, ele é insano cara, isso aí, vem, vem, vem pra cá papai ó, próxima gameplay galera, acho que eu vou vir com tubarão mutante, depois eu vou vir com megalodona, tô com saudade dele cara, muito top aquele tubarão, muito, pra não pegar aquela letra lá na miuca lá, que é, opa, outra febre de ouro, show, olha isso, vamos pegar geral aqui ó, pegar esse baleão aqui ó, isso aí, caraca, muito top cara, Tô sentindo que esse tubarãozinho aqui full vai ser sinistro hein, pode ter certeza hein, vamos bater recorde em cima de recorde, e vamos pegar aqui, vamos pegar aqui vida aqui, porque a gente tá morrendo aqui ó, show, pegou uma vidinha de nada ali pra mim encher, só lá, é mais aqui ó, olha aí que bonito ó, haha, moleque, é muito massa cara, muito top mesmo, será que a gente pega o megalodão aqui? Será que a gente que pega, o que que é isso? Olha o nível, passamos de nível, show, Sapeca geral Brota o like galera, brota o like por essa série aqui, bombar, porra, a gente ficar bonita aí na fita aí no youtube galera, pegar um baúzinho aqui, show, isso aí, pega o baleão, outra febre de ouro, isso que é lindo mano, isso que é lindo, pega esse tubarão branco aqui ó, show, douradão aí, carinha, vamos ver se tem o megalodão aqui, vamos ver se tem o megalodão por aqui, vamos ver, tem não galera, deixa eu ver onde que é ele, que ele fica, Sapeca geral, Pô, tô tomando porrada de geral ali, que porra é essa? E o lixo, o lixo, dá pra pegar o lixo? Não dá não galera, não dá pra pegar o lixo não viu, pensei que dava né, mas vamos lá, vamos botar uma geminha aqui, graças a você galera, quero agradecer demais vocês aí, estão dando moral aí na gema aí, entendeu? Pegar esse otário aqui desse humano, show, isso aí Tá lá, o turbinho já foi pro LLL, pega a gente consegue atravessar? Ih rapaz, tem aquele helicóptero safado ali, putz grilo, cai aí, cai, pelo menos, opa, pegamos, show, olha isso, pegamos o baúzinho, top, completamos o baú, e agora cadê? Cadê a letra? Vamos gastar uma grana ali, porque ele merece, ele é muito bom, quem tem ele sabe o que eu tô falando, entendeu? Agora tô com todos os tubarões, agora tá faltando só o pra eles, entendeu? Pra ficar bonita a parada, a gente não pode morrer agora hein galera, vamos ver se a gente consegue pegar essa letra aqui antes de morrer? Pegamos, show, olha esse moleque, olha o tamanho da criança, rapaz, sapeca geral, sapeca geral, moleque, cadê as bombonas? Cadê as bombonas? Cadê as bombonas? Isso aí, isso aí que, febre de ouro, show de bola, pega ela aqui ó, top, rapaz, não, não sobe não, é aqui na água filho, é aqui na água, pega tudo aqui que tem aqui na frente aqui ó, show, isso aí ó, pega essa bomba aí, pô tinha que vir a mega febre de ouro né galera? Olha isso, tomara que não, ah galera, putz grilo, vamos de novo aqui porque morrer desse jeito assim não vale não, entendeu? Vamos lá, agora galera, se eu morrer agora, vocês estão ligados que eu vou parar aqui porque a gameplay vai ficar muito grande e muito grande galera, não assiste até o final né? Galera costuma assistir no máximo 5 minutos desse jogo aqui, ou na verdade 4 minutos galera, vamos ver aí, dá uma moral aí pra eu assistir mais tempo aí, pra ficar bonito aí, entendeu? Por causa da retenção de público aí, se eu postar um vídeo de 10 minutos, você assistir 4, a retenção vai lá embaixo, aí o YouTube não recomenda os vídeos, entendeu galera? Tá morrendo já, tá difícil, opa, pegamos o peixe pra caraca aqui, olha isso, caraca viu como é que foi a vida rapa? Pega esse ribaleão aqui, show, pega a gente chega a 2 mil de pontos, vamos ver, aí o meia caladão, show moleque, porra pegamos ele, show de bola pega aí a espada daqui ó, tem um submarino aqui, destrói, opa, show, febre de ouro, cadê, 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 não tem nada por aqui cara, não acredito nisso Isso aí, pega essas paradinhas aqui, pelo menos pega essas paradinhas aqui, show, olha isso ó, pega a comida, pega a comida Porra, esse cara tá a morrer galera, infelizmente não deu, essa parada que eu tenho pra vocês dois aí Então brota o like lá galera, arrebenta, destrói no like, vamos fazer essa série aqui bombar, tô felizão que o último vídeo passou de 10k Eu nem acredito, cara, olha isso aí, vamos lá, show nível 4, 14 mil de ouro, top demais, entendeu galera, no próximo vídeo aí, vou vir com o megalodão Vou vir com o megalodão no próximo vídeo, valeu, tamo junto, abração, fui! Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, quem gostou deixa o like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês Se não for inscrito do canal, se inscreva, tamo junto, abração, fui!